Olá, eu sou Ana Maria Camargo e eu vou falar um pouco sobre o wokeismo nas escolas. Para isso, hoje eu vou destacar e comentar alguns trechos de um livro de Logan Lansing e James Lindsay, que foi lançado em fevereiro de 2024. Até onde eu sei, o livro ainda não tem uma tradução para português e o seu título em inglês é Seria algo como a queerização das crianças americanas como uma nova seita no âmbito escolar envenena as mentes e os corpos de crianças e jovens normais. Eu falei queerização, mas o que é ser queer? Bem, a definição de queer trazida neste livro é a que David Halperin propôs no seu livro Saint-Foucault, Towards a Gay Hagiography. Em português, o título do livro de Halperin seria algo como Santo Foucault rumo a uma hagiografia gay. Lembrando que a geografia é a biografia de um santo. Um tanto peculiar, mas enfim. Halperin diz, aspas, Queer não precisa ser fundamentado em nenhuma verdade positiva ou em qualquer realidade estável. Como a própria palavra indica, queer não nomeia algo natural nem se refere a algum objeto determinado. Queer adquire seu significado a partir de sua relação de oposição à norma. Queer é, por definição, tudo o que está em desacordo com o normal, o legítimo, o dominante. Não há nada em particular a que se refira necessariamente. Queer é uma identidade sem essência. Fecha aspas. Identidade sem essência. Ou seja, a pessoa queer pode ser qualquer coisa e mudar para qualquer outra coisa diferente a qualquer momento. Porque ele não se fundamenta em nenhuma realidade estável. Ele não é sempre homem, ele não é sempre mulher. Ele não é sempre homo, ele não é sempre hétero. Ele não é sempre cis, ele não é sempre trans. Mas a única coisa constante é a necessidade deles de se opor a qualquer coisa que for normal, legítima ou prevalente na sociedade. E note que dentro dessa definição cabe qualquer tipo de aberração. Bem, infelizmente, há um número enorme de crianças, de adolescentes americanos que estão aderindo a estilos de vida queer. O livro, conforme diz o título, foca no contexto americano. E é principalmente no âmbito da escola que se dá o aliciamento dessas crianças e adolescentes para a seita queer. E aqui eu uso, de fato, o termo seita, porque a teoria queer é o ramo mais gnóstico, mais místico do holquismo. E os trechos que eu vou ler e comentar a seguir falam justamente desse processo de aliciamento. Bem, vou ler para vocês, a tradução é minha. Aspas, como em todas as seitas, os ativistas queer usam métodos de manipulação emocional para controlar quem já é membro da seita e para aliciar novatos. Por exemplo, a seita faz o bombardeio de amor para atrair potenciais recrutas com afeto e elogios. Os ativistas queer acolhem os novatos em um ambiente seguro e inclusivo, parênteses aqui para o meu comentário, ambiente seguro e inclusivo, escola, ok? Aliás, isso é exatamente a definição de inclusivo. Um ambiente inclusivo é aquele em que não se permite que ideias que se opõem a essas da seita sejam introduzidas. Isso é ser inclusivo. Ser inclusivo é excluir tudo e qualquer coisa que ameace a hegemonia da seita. Voltando, os ativistas queer acolhem os novatos em um ambiente seguro e inclusivo, onde eles se sentem as pessoas mais importantes do mundo e onde estão protegidos contra ideias que possam desafiar a doutrina da seita. Algo que os especialistas em psicologia de seita chamam de controle do meio. A seita ataca os adolescentes confusos, os vulneráveis, os sem protagonismo, com um canto de sereia de total afirmação. Pausa aqui para o meu comentário. Então, você imagine no contexto americano em que as escolas estão cada vez mais woke e há uma pressão enorme, principalmente sobre crianças e adolescentes brancos que são obrigados a admitir, a confessar publicamente que são racistas. E se, além de branco, o estudante lá for menino, pior ainda, porque aí ele tem privilégios que as meninas não têm. Por exemplo, se uma menina preta na escola, se ela tem dificuldades na sua vida pessoal, na sua situação econômica, se ela não tem um pai presente, as notas que ela tira na escola são baixas, o menino branco precisa entender que boa parte da culpa de tudo isso que está acontecendo com a coleguinha dele é dele. Então, imagine um menino branco, feinho, sem grandes talentos para esporte, imagine que ele percebe que pode participar de um grupo em que ele vai ser elogiado, admirado por sua coragem e mais pelo bem que ele faz. Aquele menino que todo dia é criticado, ele vai ser admirado pelo bem, pelas coisas que ele faz pelos colegas dele. Obviamente, esse menino é uma presa fácil. Os novatos se sentem eufóricos quando encontram a seita, um sentimento típico de entrar em qualquer seita, pelo menos inicialmente. Os ativistas queer oferecem-lhes soluções para resolver toda a sua confusão, alienação, solidão e dor. Oferecem um ambiente social que os afirma e oferecem também algo pelo que lutar que lhes parece relevante e produtivo. O bombardeio de amor é a parte positiva de um processo cíclico de abuso durante a iniciação na seita. A parte negativa do ciclo envolve induzir deliberadamente um trauma para criar condições de vulnerabilidade, constrangimento e até humilhação. O conjunto desse ciclo de abuso é chamado de vínculo traumático e os ativistas queer o utilizam habilmente como um mecanismo para iniciar e controlar os membros da seita. Então, de novo, vou comentar aqui. Imagine aquele menino, né? Aí um dia o ativista queer, o líder lá do grupo, chega para ele e diz assim na frente dos outros. Olha, eu achava que você era uma pessoa especial, corajosa, que tinha de fato aderido aqui ao nosso grupo, mas eu vejo que você continua usando essas roupas que a sociedade opressora impõe, continua se aproveitando do fato de ser menino, de ser branco, continua frequentando aquela mesma igreja, continua tendo amigos que maltratam, que não respeitam pessoas como nós aqui do grupo. Olha, eu acho que eu me enganei com você. Você é igual aos outros. Imagine esse menino, né? Ele vai se sentir um lixo, vai morrer de medo de ser rejeitado e vai fazer tudo que atenda às expectativas do aliciador. Seguindo. O vínculo traumático envolve também a exposição das crianças e adolescentes a conteúdos imprimos para a idade relacionados a sexo, gênero e sexualidade. causando profundos distúrbios psicológicos. Esses distúrbios geram emoções difíceis de lidar, especialmente para crianças inocentes que ainda não estão preparadas para esses temas e menos ainda quando apresentados dessa forma manipuladora. Uma vez perturbadas, as crianças procuram afirmação, cura, carinho e amor. Elas, então, encontram seu alívio nas mesmas pessoas que acabaram de abusar delas. Desde sempre, as seitas usam essa tática para promover nos seus alvos um estado crescente de dependência social e emocional. Então, você imagina uma criança de 8, 9 anos exposta a esse tipo de conteúdo e depois de perturbada, aí chega o ativista queer, vem e senta com ele de mansinho, aí conversa de uma forma carinhosa e diz assim, olha, eu estou muito orgulhosa de você, você está muito bem nessa última atividade, tá? Mas agora a gente vai fazer uma outra coisa, uma atividade diferente. Aí o ativista, ele propõe algo bem familiar, bem tranquilo, para que a criança volte a se sentir confortável. Aí ele elogia de novo, faz a criança rir e a criança meio que esquece o que viu e que nunca mais vai conseguir desver. Seguindo, o ciclo de abuso e alívio encontrado no vínculo traumático serve a vários propósitos dentro da estrutura da seita. Em primeiro lugar, solidifica o controle hierárquico dos ativistas queer que exercem autoridade sobre os novatos da seita. Ao submetê-los a esse ciclo de trauma e alívio, os ativistas queer reforçam a doutrina da seita queer sob condições de isolamento e dependência. Lembrem que eles estão ali, num ambiente seguro e inclusivo, provavelmente na escola. Esse ambiente é propício para a realização de iniciações e ritos que muitas vezes acontecem discretamente em atividades extracurriculares, adaptadas para esse tipo de doutrinação. Essas práticas não só aprofundam o compromisso dos iniciados, como também garantem a sua doutrinação nas crenças e valores fundamentais da seita. Mais um comentário aqui. Fiquem atentos com essa ideia, essa pressão, para que as escolas adotem um modelo de ensino em tempo integral. Seguindo, além disso, a natureza cíclica deste abuso ajuda a manter o sigilo dentro da seita. As crianças não sentem vontade de delatar os seus abusadores porque são esses mesmos agressores que as fazem sentir-se incluídas e amadas pelo que elas realmente são. Imagine se aquele menino que foi humilhado e que precisa mostrar que é digno da confiança dos ativistas lá da seita, do grupo ao qual ele pertence. Imagine se ele vai comentar com os pais dele o que de fato acontece naquele grupo, naquela atividade extracurricular que ele tem do contraturno da escola. Imagine. Seguindo. À medida que os iniciados se envolvem mais profundamente, o sigilo que rodeia essas práticas aumenta, criando uma barreira contra o escrutínio e a crítica externos. A montanha-russa emocional do vínculo traumático também reforça a lealdade à medida que os iniciados, ansiando por alívio e aceitação, tornam-se mais fortemente ligados à ideologia e à comunidade da seita. Ou seja, a pressão vai ser cada vez maior para que os adolescentes, as crianças, demonstrem a sua lealdade, a sua coragem, se afastando das pessoas que possam colocar em risco a sua reputação diante dos outros membros da seita. Inclusive, ou talvez, principalmente, seus pares. Seguindo. Dessa forma, os ativistas queer não só controlam os seus membros atuais, como também recrutam novos de maneira efetiva, aproveitando as suas vulnerabilidades e oferecendo-lhes um ambiente que aparentemente traz apoio e afirmação. Concluindo. O que a seita oferece aos seus iniciados é uma espécie de contrato para um trabalho interminável em nome da seita, principalmente no envolvimento em suas atividades principais e no recrutamento de novos membros, que os membros iniciados vão ajudar e vão se sentir muito respeitados, muito valorizados por isso. Continuando aqui para concluir, parte do trabalho que os ativistas queer oferecem é o ativismo social, voltado para o contexto externo, esse de trazer mais gente. Mas grande parte do trabalho é de transformação pessoal voltado para a própria seita. Fecha aspas. Bem, essa é a situação em muitas escolas nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive há estados americanos em que as escolas não precisam sequer informar aos pais quando os filhos resolvem ser chamados por pronomes diferentes ou mesmo quando eles resolvem que estão prontos para fazer a sua transição de gênero, a sua transição social. Há pais e mães americanos que, inclusive, perderam a guarda dos seus filhos porque não consentiram com esse processo. Eu não tenho dados referentes ao Brasil, como está essa situação no Brasil, mas é certo que o alquismo já chegou por aqui e a proposta do novo Plano Nacional de Educação é extremamente woke. Portanto, vamos ficar atentos. Até a próxima.